O TVL Cultura está começando e hoje você vai saber um pouquinho sobre a história da jovem embaixadora representante de Santa Catarina dos Estados Unidos. A estudante Camila Ceruti dos Santos foi escolhida entre 17 mil estudantes para representar seu estado e país nos Estados Unidos. Tudo isso ela conta para nós nesse primeiro bloco do TVL Cultura. No segundo bloco temos o escritor e designer de interiores, Maurílio Bugman, que conta um pouquinho sobre seu primeiro livro, A Casa que Me Faz Bem. É muita coisa para aprender. Fique conosco! Ela é jovem e ela é embaixadora. É uma estudante de 18 anos. Camila Ceruti dos Santos, jovem embaixadora representante de Santa Catarina nos Estados Unidos, que passou quase um mês por lá, foi escolhida entre 17 mil estudantes. Sim. Vai contar essa história para nós hoje. Olá Camila, seja muito bem-vinda ao TVL Cultura. Muito obrigada, muito obrigada. Camila, como que foi para todos nós entendermos melhor, como que foi essa escolha entre 17 mil estudantes, você com mais 49 pessoas, então 50 estudantes do Brasil todo, foram representando aí seus estados para os Estados Unidos no início deste ano? Então, na verdade, esse é um programa feito pela Embaixada Norte-Americana aqui no Brasil. E esse programa existe desde o ano de 2002, então é uma oportunidade incrível para vários jovens poderem participar realmente. E a Embaixada escolhe, então, a partir de um processo seletivo, com várias provas, entrevistas, inclusive uma visita domiciliar, eles acabam escolhendo 50 jovens que têm um perfil de liderança, que têm um domínio da língua inglesa realmente, estejam envolvidos com trabalhos voluntários, engajamento social, e que querem realmente falar de justiça social e fazer a diferença no Brasil. Então, se você tem esse perfil, você está no Ensino Médio, você pode se inscrever, que foi o meu caso, corri atrás dessa oportunidade, me inscrevi e acabei aprovada e fui para os Estados Unidos. Que legal! E você era estudante, né, do CEDUP, aqui em Blumenau. Isso, do CEDUP, aqui em Blumenau. E aí se inscreveu, foi algum professor que te indicou ou você correu atrás e foi saber o que era o jovem embaixador? Então, geralmente, muitos adolescentes possuem esse sonho de ir para fora. Então, quando você pesquisa, o primeiro programa em referência de intercâmbio que é gratuito é o jovem embaixador. Então, eu já conheci essa oportunidade há muito tempo, porém, você acaba às vezes pensando que não é capaz, sabe? Ah, eu estudo em escola pública, eu nunca fiz curso de inglês, eu aprendi inglês sozinha. E eu pensava, ah, eu nunca posso conseguir essa oportunidade e realmente fui lá, corri atrás, me arrisquei. Tentei e consegui essa aprovação e o importante é que eu não desisti. Então, essa é uma dica muito importante. Muito importante mesmo. Porque aprendeu inglês sozinha. Sim. E ainda foi atrás de tudo, se inscreveu e foi uma das selecionadas, né? Isso é um mega prêmio. Exatamente. Como que foi aprender inglês sozinha? Quais os teus truques? Eu também quero saber, tá? Ah, claro. Então, desde pequena eu tinha dicionário na minha casa, dicionário de inglês, que inclusive meu irmão utilizava no ensino médio. E isso é a chave, sabe? Se você tem um filho, você tem que deixar ele ter essa curiosidade, pegar livro, abrir. E eu abri o dicionário de inglês e vi as palavras e eu achava incrível conseguir falar um outro idioma. Então, como a minha família nunca teve muita condição, eu comecei a assistir série, eu sempre assisti legendado ou totalmente inglês, muita música, comecei a ler artigos para estudar para a escola em inglês e algumas matérias também de jornal, porque muitas coisas, existe muita tendência no jornalismo, não só no Brasil, em todo lugar, mas nos Estados Unidos eles têm uma tendência a escrever de uma forma mais clara. Então, eu sempre lia matérias de jornal em inglês para aprender um pouquinho da língua e também para me informar melhor sobre esses aspectos. Então, eu fui aprendendo. Maravilha! E agora, receber um prêmio foi viajar no dia 12 de janeiro, é isso? Para os Estados Unidos, sim, mas desde o dia 8 eu já estava em Brasília para conseguir o visto, toda a questão de orientação pré-partida, porque é um choque cultural bem grande. E nos conta, então, como que foi essa experiência de quase um mês lá? Porque você foi viajar em torno de 12, então, de janeiro e voltou dia 2, 3 de fevereiro, é isso? Foi quase um mês, sim. Então, o choque cultural é bem grande, porque o clima é totalmente diferente, aqui é verão e lá é inverno. E frio. Sim, nós já pegamos de cara menos 21 graus Celsius, então foi uma coisa assim, bem de cara, a gente já pegou congelando. E, assim, muito diferente. Aqui a gente tem inverno, mas tinham pessoas comigo que vêm do norte, do nordeste, e eles nunca viram inverno na vida. Então, é um choque grande já pela temperatura. É a questão do inglês também, porque uma coisa é você aprender sozinho e tal, você chega lá e eles já falam super rápido e já... são nativos na língua, né? Então, é um choque grande também. Mas o que mais me impactou foi a questão do nacionalismo, do respeito que eles têm. Eu pensei que eles teriam um pouco de preconceito pelo fato de eu não ser fluente, 100% fluente, claro, mas eles têm muito respeito, muita calma, muita paciência, um nacionalismo muito grande. Eles realmente amam o país. E eu pude perceber também que muitas vezes nós não valorizamos coisas aqui no Brasil que são importantes realmente de serem valorizadas, como, por exemplo, o SUS, o ensino público universitário, eles não possuem isso. Claro, nós podemos dizer que aqui não tem uma organização tão grande, mas então nós devemos parar de reclamar disso e agir realmente para a mudança. Acho que é a sociedade trabalhando junto. Exatamente. É um conjunto de coisas que nós temos que parar de... Ai, mas isso e aquilo e ficar reclamando. Tem que parar de fazer isso e realmente agir para fazer essa mudança. Você foi para Washington, né? Eu fiquei duas semanas em Washington, DC e mais ou menos umas duas semanas no estado de Kentucky, na cidade de Louisville. Além do idioma e esses pontos que você apontou aqui, o que mais dentro da educação e da cultura também que você pode destacar para nós? Na questão estadunidense mesmo? Isso. Então, eu tive uma das cenas muito interessantes dessa viagem foi a questão da visita que nós fizemos em uma escola lá de ensino médio. E nós fomos colocados em um debate com várias pessoas e olha que interessante, lá era uma escola especializada no ensino médio com jornalismo. Então, eles tinham redação na escola, muito legal. E a gente foi colocado em um debate e o que me impactou foi que eles reclamavam das mesmas coisas que os estudantes aqui reclamam. Então, muitas vezes nós colocamos em um pedestal, ai, porque é Estados Unidos, ai, porque é primeiro mundo. Só que eles também têm problemas. E assim como nós, eles também precisam de ajuda, eles também estudam os nossos sistemas, inclusive, como uma forma de aperfeiçoamento. Mas a questão, por exemplo, do ensino na escola, da metodologia dos professores, eles são muito metódicos, nós encontramos muito racismo lá também, infelizmente, é uma coisa muito presente. Então, assim, falta um pouquinho dessa valorização, desse nacionalismo na gente realmente. Certo. E Camila, agora que você voltou de lá, pegou toda essa experiência, né, que foi incrível, você até comentou em off antes que já está com bastante saudade. Sim, bastante. E fez, claro, teve uma integração, amigos e tudo mais. Agora, a partir de agora, qual é o papel da jovem embaixadora Camila? Então, enquanto eu estava em Washington DC, eu recebi, digamos que uma missão, que é divulgar esse programa, fazer com que outros jovens possam ter essa oportunidade que, sinceramente, mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa a partir de agora, desde que a viagem acabou. Então, eu tenho essa missão de continuar divulgando o projeto, é claro, tanto que amanhã já vou dar palestra em algumas escolas aqui de Blumenau, mês que vem estarei em Curitiba também fazendo uma palestra. Mas, acima de tudo, é levar aquele sentimento de voluntarismo, de justiça social, de continuar lutando pela educação no Brasil, de fazer a diferença, de não desistir dos seus sonhos, assim como eu fiz. E eu acredito que muitos outros jovens poderiam ter feito se eles tivessem tido uma oportunidade dessa. Então, vou continuar divulgando o projeto, vou continuar fazendo trabalhos voluntários que são muito importantes. Muitas vezes a gente acaba recebendo alguns nãos, mesmo sendo um trabalho voluntário, uma coisa que vai ajudar gratuitamente, mas você não pode parar para qualquer não que te disserem na vida. Na verdade, um não é um incentivo a mais, né? Não vou tentar de outra maneira, então. Maravilha. Você comentou aqui, quando a gente conversou sobre a entrevista, enfim, que você estava escrevendo também, e escreveu um pouquinho na viagem, um diário. Sim, escrevi. Alguns pontos de destaque nesse diário e se o conteúdo desse diário pode virar um livro, talvez? Com certeza. Opa! Novidade por aí. Sim. Então, sempre foi meu sonho escrever um livro. Eu já comecei alguns, enquanto eu estava um pouquinho mais na adolescência, digamos assim, com uns 13, 14 anos, eu comecei a escrever alguns livros, sobretudo também para aliviar um pouquinho daquela pressão na adolescência e tudo mais. Enquanto eu estava na viagem, eu sempre escrevia sobre diversos workshops, palestras que tínhamos e também dos meus sentimentos. Então, eu acredito que escrever é uma forma de liberar as emoções e também poder relembrar disso tudo depois. Um dos destaques fundamentais foi de uma conversa que nós tivemos com uma doutora em psicologia e ela nos contou um pouquinho da sua rotina e tudo mais, e ela é uma mulher negra, já aposentada. E ela contou como era o preconceito nos Estados Unidos, o que ela teve que enfrentar por ser uma mulher na universidade e algo que ela disse que me impactou muito foi a questão de nunca desistir dos seus sonhos. Que sempre vai ter alguém tentando te colocar para baixo, dizer que você não consegue, que você não é capaz. E ela falou que ela enfrentou tudo isso, mas se ela tivesse desistido no primeiro não que ela levou na vida, ela não estaria onde ela está hoje. Então, isso tudo eu fui escrevendo. Inclusive, ela nos deu uma chavezinha de presente, algo muito simbólico. Até desenhei a chave no diário. E com certeza eu penso em levar todos esses ensinamentos que eu tive para um livro, não só com foco no programa, mas também em todas as questões juvenis que nós temos na atualidade. Que importante, né? Essa autoestima e esse, não, eu vou conseguir também, principalmente para as mulheres, né? Que a gente sabe que ainda hoje é um pouquinho mais difícil. Infelizmente. Camila, a gente está terminando o nosso tempinho aqui. Eu sei que tem bastante coisa ainda para você nos contar, afinal foi quase um mês lá, toda essa experiência. Mas vamos terminar com uma mensagem positiva aí para a mulherada também, principalmente porque estamos aí, né, chegando no Dia Internacional da Mulher, mês da mulher, o 8 de março. São várias lembranças, várias lutas que foram vencidas, né? Então podemos terminar com uma mensagem tua. Como jovem embaixadora representando Santa Catarina nos Estados Unidos? Então, primeiramente, para os jovens, não existe nenhum desafio que vai ser maior do que algum sonho seu. Então jamais desista de lutar, que é algo que eu venho falando sempre. Muitas vezes as pessoas não irão entender os seus sonhos, as suas vontades, as suas conquistas, mas você precisa fazer isso por si mesmo, como uma prova de amor por você. E sobre empoderamento feminino, eu penso que é algo extremamente necessário, até porque nós não temos que ter um sexo maior que o outro, e sim nós temos que ter uma igualdade entre os sexos. Se um homem pode, uma mulher também pode fazer, e essa é a maior prova de amor que nós podemos ter por nós mesmas. Então nesse mês das mulheres, eu quero dizer, mulheres, nós somos maravilhosos, homens, vocês também são maravilhosos, e nós podemos sim lutar juntos pela humanidade. Maravilhosa é você. E assim com essa reflexão, com essa mensagem linda da Camila, a gente vai terminando esse primeiro bloco, vamos para um breve intervalo, e já voltamos, não saia daí. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. A Casa que me Faz Bem Um livro que será lançado na primeira temporada do MAB de 2019. Esse livro foi escrito pelo escritor e designer de interiores, Maurílio Bugmann, que tem aí mais de 25 anos de experiência como designer de interiores, e resolveu escrever toda essa história, e vai nos contar hoje, né? Seja muito bem-vindo ao TVL Cultura. Obrigado, Maíli. É um prazer estar aqui com vocês, né? E contar sobre o livro. O prazer é nosso. É um livro muito gostoso, desde a capa dele, pra gente olhar, imagine pra ler, então. Vai nos contar resumidamente como que começou essa história, essa ideia de escrever esse livro, A Casa que me Faz Bem. Bem, o livro já é uma ideia que eu tenho, né? Que eu tô trabalhando esse conceito faz mais de cinco anos, né? E faz uns dois anos que eu realmente coloquei ele, mobilizei a escrita desse livro, juntei o material que eu tinha, e mais algumas pesquisas, e ele tá baseado na resposta a uma pergunta que tá no... no marcador de páginas do livro, né? Por que nos sentimos bem em determinados ambientes, desejando permanecer mais tempo, e por que de outros queremos sair logo que entramos? Essa foi uma pergunta, assim, que sempre eu me questionei, né? Perante os clientes e os ambientes que eu fiz, as lojas, os consultórios, né? Sobre o que faz a gente gostar de ficar em determinados lugares, né? E tem muito a ver com as nossas memórias afetivas, né? Então, os ambientes, né? Os lugares, os livros, os aniversários, os filmes que a gente lembra, né? No decorrer da nossa vida, né? Não são todos, são alguns poucos, né? E existe uma razão pra que a gente lembre, especialmente de alguns momentos, né? E essa resposta é o que eu dou no decorrer das reflexões no livro. E tem muito isso, né? De a gente entrar em determinados locais e não gostar, e o ambiente ser lindo e tudo mais, mas não gostar. E tem outro, já que a gente se sente muito bem, por mais, às vezes, simples ou pequeno que seja, enfim, mas a gente se sente bem, e a gente, na maioria das vezes, não sabe explicar o porquê. É, sim, é isso que acontece. A gente não sabe explicar quais as razões, né? É claro, é uma composição, é um conjunto de itens, né? Existem questões funcionais, existem questões estéticas, né? Cores, objetos, móveis, os revestimentos, a iluminação, né? Tudo isso, os aromas, né? Mas existe uma questão de significado, né? Que é muito forte, né? E essa é uma questão, assim, que eu dou bastante foco no livro. Certo. E, Maurílio, como que foi publicar o livro? Quais foram os desafios? Faz cinco anos que você começou a pensar no projeto, e dois anos que você realmente colocou em prática. Quais foram os desafios da publicação desse teu primeiro livro? Foi um trabalho bastante interessante, no sentido que não foi um livro... Eu sou o autor, mas eu contei com o apoio de vários coautores, de 36 coautores, que têm suas histórias na segunda metade do livro, sobre as suas casas de infância. E eu publiquei o livro através do sistema de financiamento coletivo, né? Utilizei a plataforma do Catarse, né? E muitas pessoas, mais de 300 pessoas da região, de várias partes do Brasil, colaboraram com a publicação, e várias empresas, né? Também tornaram esse livro possível, e assim eu consegui publicar esse livro. Maravilha! No livro também, numa segunda parte aqui, tem os depoimentos, né? Cartas, inclusive, também de quem participou, né? Mas essa capa tá muito bonita. Eu até vou pedir pra você segurar ele também, que o Rafa vai pegar naquela câmera ali, pra você explicar essa capa pra nós, o que que ela significa? Tem uma portinha muito bonita aqui, tem um caracol, né? Que você tava me contando antes, nos bastidores. Então, nos explica o design dessa capa. Então, o design gráfico do livro, ele foi o meu TCC, do curso de design da FURB, né? Ele foi o TCC que tirou nota 10, e toda a composição, né? Definição, a diagramação, a definição das fontes, a estruturação dos textos, fazem parte, e a capa, fazem parte desse design gráfico. A questão da porta, né? É, tem uma portinha, dá pra abrir ali. Isso é uma coisa bem inusitada num livro, né? As anelas também estão abertas, né? A ideia é que essa porta é um convite pro leitor entrar nessa casa, que me faz bem. Entendi. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma abertura pra um túnel do tempo, que é esse significado por essa espiral, o túnel do tempo das nossas memórias afetivas. Então, esse é o pano de fundo do livro. E o mascote do livro, aqui no caso da capa, ele tá no lugar do tradicional galo, né? Eu coloquei o caracol, que é o mascote do livro. E na sua concha ele tem uma espiral, também o símbolo de um túnel do tempo, né? E o caracol, ele foi escolhido como mascote desse livro, porque além dele levar a sua casa sempre junto, e essa é a premissa do livro, né? A nossa casa é a nossa terceira pele, né? A pele, a nossa roupa, segunda, e a terceira pele, a nossa casa. Então, ele, além de tudo, ele caminha de forma slow, né? Observando as coisas à sua volta, captando as coisas legais, que muitas vezes a gente passa apressado no nosso dia a dia e não observa. E ele também deixa uma marca por onde ele passa. E a ideia da gente deixar a nossa marca na nossa vida, e nas coisas que a gente faz pra não passar em branco, né? Então, essa foi a ideia da escolha do caracol. E aqui a gente tem uma casa bem tradicional, né? Isso não quer dizer que essa ideia, esse conceito do livro não vale também pra um apartamento ou um outro tipo de moradia, não importa. Pode ser até uma cabana do morador de rua. A ideia contida no livro, né? Vale pra qualquer tipo de lar, né? Certo. É cheio de detalhes, e cada detalhe, então, tem um significado. É, todos eles estão costurados. E a história de tudo isso tá ali dentro. Sim. Todo mundo tá convidado, então, pra... Entrar nessa casa. Entrar nesta casa. Maravilha. O lançamento, então, já teve um lançamento? Teve, é, um... Teve alguns lançamentos, né? Um lançamento na livraria Blue Livro, né? No final do ano, teve no Hotel Fazenda, teve na Porto Belo. Certo. Que é uma das, é, a principal apoiadora do livro, o Porto Belo Shopping de Blumenau. Certo. Teve na Spengler, teve em vários, várias lojas, né? Que pertencem ao núcleo catarinense de decoração. E agora, nós vamos ter na livraria catarinense do Neumarket e na Fundação Cultural. Na abertura aí da primeira temporada, né? Disposições do MAB. Na próxima semana. A gente, pra ir finalizando a nossa conversa, tem muita coisa ainda. Eu tô morrendo de curiosidade. Eu quero muito ler esse livro. Até porque são... A nossa casa, como o senhor falou, são memórias afetivas também. Bem, a gente tem que ter, se sentir, né? Com muito aconchego. Eu acho que aí também a Gusta é criatividade da pessoa, se ela quer trabalhar, quer estudar em casa. E também, né? A casa que me faz bem. Eu tenho que estar bem com a minha família. É mais ou menos essa ideia, né? É essa ideia. É essa ideia. Essa é a essência da ideia, né? Ele não é um livro técnico, né? Ele é um livro poético, né? De reflexões. Mas ele leva a gente a pensar de maneira mais profunda sobre o que a gente quer sentir nas nossas casas. Então, algo que eu sempre pergunto para os clientes, independente se é um ambiente comercial, ou um apartamento, ou uma residência, é que sensações vocês querem ter, ou os clientes de vocês, né? Vocês pretendem que eles tenham nesse lugar, né? Então, esse é o ponto-chave do livro, né? Que sensações que a gente realmente quer ter na nossa casa, né? E se a gente está trazendo isso para a nossa casa. Com essa experiência de 25 anos ou mais, né? Aí, nessa área, como designer de interiores, também o senhor aí é proprietário do Buggy Studio, projetos criativos, né? Para os seus clientes, o senhor trabalha isso, estuda isso, para realmente eles terem uma casa que faz muito bem a todos. Sim, a gente tem sido chamado pelos clientes, principalmente pelo uso desse conceito, né? É, independente, né, do tipo de obra, mas a ideia da casa que me faz bem sempre está presente em todos os projetos, né? No último capítulo, eu até conto sobre uma reforma de uma casa e que isso aconteceu de forma muito forte e significativa, né? Maravilha! Então, agora, para encerrar, a gente está praticamente sem tempo aqui, mas aonde que podemos encontrar o seu livro para comprar? Então, o livro, ele pode ser encontrado, né, na Livraria Catarinense, na Blue Livro, na Porto Belo Shop, na Spengler, na Senhora Farinha, e no Hotel Fazenda, em Gaspar, né? E em várias outras lojas de decoração, ele pode ser encontrado. Ok, tem um site também para contato, um telefone? Sim, em todas as redes sociais, se procurar sobre a Casa Que Me Faz Bem, né? No Facebook, Instagram, no YouTube, né? Vai aparecer o contato, né? E vários vídeos sobre o livro. E podem também entrar em contato direto, né, comigo, no 9985-1985. Então, Maurílio, para encerrar, qual seria a mensagem aqui para os nossos telespectadores? Quando não está alguma coisa legal em casa, então tem que mudar? Sim, eu gostaria de ler uma frase aqui, que está na introdução do livro, que resume bem a essência do livro e responde a sua pergunta. Maravilha! Maravilha! Coração em Paz, então, vamos trabalhar isso. E um convite a todos, né, para conhecerem um pouco mais aí A Casa Que Me Faz Bem, de Maurílio Bugman. Escritor e designer de interiores. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Obrigado. A gente vai, então, encerrando por aqui. Fica o convite para todos. Uma boa leitura. Obrigada pela audiência. Fiquem todos com Deus. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.